E o último dia do verão teve temperatura mínima de 24 graus e a máxima para hoje 38 graus. Gente, por aqui hoje o tempo ficou firme, agora no período da manhã, né? Sol com muitas nuvens e à tarde e à noite tem possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. Vamos abrir aqui a janela do TVC para saber como que está o tempo lá fora neste exato momento. Olha aqui, céu aberto em Três Lagoas, né? Temperatura máxima hoje, então 38 graus. E, gente, olha, parece pelo dia lindo que não está tão quente assim, né? Quem não é daqui, quem nos acompanha pela nossa live de outras cidades, aqui em Três Lagoas está muito calor. Amanhã, gente, o tempo não muda muito, tá? Teremos sol com possibilidade de chuva acompanhados do quê? 40 graus de temperatura máxima no primeiro dia do outono. Então, ó, você que está chegando para Três Lagoas, você que está chegando para morar, para ficar em Três Lagoas, já vai se acostumando, viu? Eu estava conversando com Israel, aqui é 5 dias no máximo de frio na nossa cidade, olha lá. Mas é aquele frio de 20 graus, tá, gente? O máximo que já chegou aqui, né, Israel, acho que 15 graus de frio, no máximo, tá? Não faz menos do que isso. E agora nós vamos acompanhar como que fica, então, o primeiro dia do outono, não só aqui em Três Lagoas, mas nas demais cidades da região leste aqui de Mato Grosso do Sul. Então, Três Lagoas começa com mínima de 25 e máxima de 40, Braslândia mínima de 26 e máxima de 40 graus, Água Clara mínima de 25 e máxima de 41 graus. Gente, no período da manhã, sol entre nuvens, à tarde pancadas de chuvas em todas essas cidades. A parecida do tabuado não é diferente, por lá também mínima de 25, máxima de 39, Paranaíba mínima de 24 e máxima de 38, e inocência mínima de 24 e máxima de 39 graus. Então, o outono tá chegando aí, temperaturas altíssimas para a nossa região leste aqui de Mato Grosso do Sul e com previsão de pancadas de chuva.